Ainda existem muitas ruínas da antiguidade, que contam uma história muito diferente para a civilização humana, do que a de sua contraparte contraditória do paradigma moderno, imposto, financiado e maciçamente apoiado. O conto de eventos meramente escritos por um vencedor, no entanto, graças às habilidades incríveis de nossos ancestrais. Muitas de suas ruínas e relíquias tão bem construídas, geralmente feitas de complexos materiais, elaborados ou gigantescos, podem nos dizer tudo que uma academia moderna bem financiada simplesmente não pode explicar, e é firmemente rejeitada. É ignorada em favor da ilusão de uma autoridade sobre nossa espécie semelhante a um oráculo. Bem-vindo ao mundo dos mistérios, integrando o conhecimento. Uma dos mais populares, e previsivelmente, local antigo, facilmente argumentável. Para o nosso caso de eventos. Nossa convicção na crença de que existe uma história oculta do homem, e de fato, da terra. Uma antiguidade muito maior da nossa espécie, com muitas civilizações, agora perdidas. Que vieram e se foram. Além disso, o sítio é uma das maiores anomalias antigas do nosso planeta. É claro, as grandes pirâmides de Gizé. Devido aos imensos tamanhos da estrutura. A evidência de vários esforços e conservação na forma de pedras de revestimento. Espalhando suas fachadas de quatro lados. O tamanho das pedras envolvidas na construção. A quantidade de pedra usada. A precisão de uma vez hermeticamente selada. Eixos de ventilação alinhados com os telacionais e os vários estágios de erosão presentes nessas seções variáveis dos esforços de construção. Em nossa opinião. Devido a compilação dos muitos fatores inexplicáveis da antiguidade. Agora praticamente foi comprovada além da dúvida. Para a nossa opinião sobre a verdadeira história da terra. Não se baseia apenas na objeção da explicação ilógica. Amplamente dada a origem das pirâmides do Egito. Também se baseia em muitas outras áreas da história antiga. Que não apenas apoiam nossa afirmação. Mas se alguém se apega a ideologia histórica dominante. Simplesmente encontrará a tarefa de explicar esses zoopats antigos. Simplesmente impossível. Eles simplesmente não podem existir. E nosso próximo artefato de interesse não é diferente. Como o punhal do rei Tuts. A laje de vidro de Beth e Arim. Juntamente com muitos outros objetos. Todos exibem um nível de sofisticação em sua construção. Que até as datas permitidas impedem estudos financiados institucionalmente. Explicando como esses artefatos foram feitos. Encontrado na Suíça por arqueólogos armadores. É conhecido como a mão de prelis. Não apenas. É o exemplo mais antigo e elaborado de trabalho de bronze e ouro. Já encontrado. Mas cita. Não sabemos o significado nem a função atribuídos para ele. Sua decoração dourada sugere que era um emblema do poder. Um sinal distintivo da elite social. Até mesmo de uma divindade. A mão é estendida por uma forma oca. O que sugere que ela foi originalmente montada em outro objeto. Talvez como parte de um cetro. Quem fez a mão de prelis? Tem realmente 3 mil anos. Em caso afirmativo. Como pode ser o exemplo mais antigo dessa forma de trabalhar metais. Mas ter uma natureza tão elaborada. A mão de prelis. É inquestionavelmente uma arte antiga. E poderia possivelmente ser uma relíquia sobrevivente. De uma civilização outrora altamente avançada. Mas agora perdida. Achamos que essa hipótese. É muito mais lógica e. Como tal. Torna a mão de prelis altamente convincente. Existem inúmeros artefatos de pedra do mundo antigo. Feitos com as rochas mais duras do planeta. Por exemplo o granito e diorito. Que foram cortados e modelados com tanta qualidade. Precisão e exatidão. E que as explicações padrões de sua fabricação são simplesmente inadequadas. Tomemos o sarcófago de granito na câmara do rei na grande pirâmide. Por exemplo. Que foi escavada com toda precisão que o famoso egiptólogo inglês. Flinders Petrie. Acreditava firmemente que os artesãos presentes durante o reinado de Kufu. Deviam ter acesso a ferramentas. Que só agora reinventamos. Petrie. Ficou pasmo com as técnicas anormalmente modernas. De corte de pedras expostas no Egito e escreveu. O caráter da obra certamente pareceria apontar como a lapidação do diamante. E apenas as considerações de sua raridade em geral. E sua ausência do Egito interferem nessa conclusão. Bem vindo ao mundo dos mistérios. Integrando conhecimento. A presença dessas pedras, tão perfeitamente fabricadas que remontam quase 5 mil anos ainda permanece um enigma hoje. No suposto alvorecer da civilização humana, mais de 4.500 anos atrás, os antigos egípcios haviam adquirido o que soavam como exercícios da era industrial. Não é apenas a qualidade do corte que confunde os pesquisadores. Mas a imensidão de algumas das pedras usadas, para muitas construções monumentais causou debates acadêmicos por séculos. E até hoje os especialistas lutam para explicar, como alguns desses blocos maciços foram cortados, deslocados e colocados. Estão perfeitamente no lugar. Estamos falando de sítios arqueológicos enigmáticos, como Balbek no Libano, Sacsayhuaman, Olantaytambo e Machu Picchu no Peru, Tchallanac e Pumapunku na Bolívia, Ilha de Páscoa, Stonehenge na Inglaterra e, claro, as grandes pirâmides e templos do Egito, para citar apenas um pouco. Todas essas estruturas, exibem sinais de habilidade de engenharia antigas, que não deveriam ter sido possíveis nos tempos tão antigos, com as ferramentas e o conhecimento que os acadêmicos ortodoxos insistem que estavam à sua disposição. Vemos evidências de trabalho pesado, que não pode ser feito hoje com os maiores guindastes do mundo, e buracos e cavidades nas rochas mais duras do mundo, que apenas as serras com ponta de diamante da era moderna devem ser capazes de produzir. Como isso foi possível? Como observou Graham Hancock Em A Mensagem da Esfinge, o que podemos observar é que são as impressões digitais, de pessoas altamente sofisticadas, e talvez até tecnologicamente capazes de inspirar proezas arquitetônicas e de engenharia. Em um momento em que nenhuma civilização, de qualquer tipo deveria existir em qualquer lugar da Terra. No Planalto de Gizé, em frente à Grande Esfinge, existem dois templos construídos com a mesma rocha calcária, esculpida no recinto em forma de ferradura no qual fica a própria esfinge. Tanto o chamado Templo da Esfinge como o Templo do Vale de Cafre são construídos a partir de maciços blocos de calcário, que antes eram equipados com revestimentos de granito por dentro e por fora. Surpreendentemente, os construtores desses templos antigos e anônimos escolheram empilhar pedras de proporções imensas. Algumas das quais medindo 10 metros de comprimento, 4 de largura e 3 de altura e pesando 200 toneladas cada. Até as pedras mais pequenas ainda eram poderosas 50 toneladas cada. Agora, as questões que surgem hoje. Além de como essas civilizações primitivas conseguiram arrastar pedras tão incrivelmente grandes, devem ser o motivo. Seria muito mais fácil construir com blocos ou tijolos menores, como fazemos nos tempos modernos. Mas, por algum motivo desconhecido, nossos ancestrais escolheram a opção difícil. O que eles conseguiram fazer, além de deixar para trás evidências físicas de sua existência, está nos confundindo com suas capacidades. Com os mistérios dos engenheiros mestres permanecendo sem solução. Para ter uma noção do tamanho e peso absoluto de um bloco de 200 toneladas, podemos comparar suas dimensões com um trem de locomotivas que, como regra geral, pesa 30 a 35 toneladas por eixo. Com uma locomotiva média de 4 eixos em torno de 125 toneladas e uma locomotiva de 6 eixos em torno de 200 toneladas. Imagine empilhar o maior desses trens um em cima do outro. Seria um pesadelo logístico. Os guindastes padrão que vemos em nossas cidades em grandes canteiros de obras geralmente podem elevar uma carga máxima de 20 toneladas quando o braço do guindaste está no intervalo mínimo. Mas, embora estendidos ao máximo, ele leva apenas 5 toneladas. Guindastes especiais são necessários para elevar cargas superiores a 50 toneladas. Com os guindastes mais equipados, capazes de lidar com uma carga de 200 toneladas. Sendo poucos e distantes entre si, atualmente, apenas dois guindastes terrestres nos Estados Unidos são capazes de tal feito. Construído com membros de aço estrutural e alimentado por motores elétricos maciços, A maioria dessas guindastes tem um limite de carga de menos de 100 toneladas, escreve Hancock. E uma comissão para montar um templo com blocos de 200 toneladas seria uma coisa muito incomum e trabalho muito exigente, mesmo para especialistas modernos em cargas pesadas e guindastes. Segundo os egiptólogos, as pedras foram erguidas a 15 metros acima do solo, empregando uma combinação de rampas, alavancas e cordas, além de uma enorme quantidade de mão de obra. Mas, confuso com as explicações convencionais, John Antônio Este, procurou respostas e visitou um canteiro de obras de Long Island, para ver por si mesmo, precisamente como um peso de 200 toneladas poderia realmente ser mudado. Foram necessários 20 homens trabalhando por 6 semanas para se preparar para levantar uma caldeira de 200 toneladas usando um dos maiores guindastes existentes com uma lança de 70 metros de altura e um contrapeso de concreto pesando incríveis 160 toneladas. Um segundo guindaste foi então trazido para encaixar com precisão a caldeira no lugar. Discutindo a construção dos templos do Vale e a Esfinge, o engenheiro-chefe Jesse Warren, comentou, vendo como eles movimentaram esses blocos pesados, de 200 toneladas, possivelmente milhares e milhares de anos atrás. Não faço ideia de como eles fizeram esse trabalho, é um mistério, e provavelmente sempre será um mistério para mim. No Vale de Iberká, ao norte de Beirute, ficam os restos da antiga cidade fenícia de Balbek, antes chamada de Heliópolis ou a Cidade do Sol, no que é hoje o Líbano atual, no mundo antigo, já em 9 mil antes de Cristo. Embora o tempo possa revelar que o local é muito mais antigo, Balbek tornou-se um importante local de peregrinação para o culto ao deus do céu Fenício Bal e sua parceira Astarte, a Rainha dos Céus. No coração da cidade, havia um grande templo dedicado a Astarte Bal, que hoje consiste em uma plataforma de 1,5 milhão de metros quadrados construída com algumas das maiores pedras já modeladas por mãos humanas. Esta imensa plataforma antiga, tornou-se a base do complexo do Templo Romano, que inclui três templos separados, dedicados a Júpiter, Baco e Vênus, respectivamente. As pedras usadas neste local, são tão enormes que fazem os blocos de 200 toneladas vistos nos templos de Gizé, parecerem tijolos de brinquedo em comparação. Alguns dos blocos na parede tem cerca de 400 toneladas cada, enquanto as três pedras talhadas conhecidas como Triniton que ficam na base das ruínas do Templo de Júpiter, pesam cerca de 800 toneladas. Oficialmente, os estudiosos atribuem a mudança e o corte desses monólitos monstruosos aos romanos por volta de 27 antes de Cristo. Mas muitos pesquisadores contestam essa ideia, sugerindo que eles são os remanescentes de alguma outra civilização antiga de uma época muito anterior. Hancock, é um desses dissidentes, a movimentação e o posicionamento de 3 megalitos de 800 toneladas a uma altura de 3 a 4 metros acima do solo, como é o caso de Baalbek, é um problema de ordem completamente diferente. Sugiro que isso requer uma consideração cuidadosa, em vez de simplesmente dizer os romanos fizeram, como a arqueologia está atualmente inclinada a fazer. O peso combinado de toda a base de Baalbek é estimado em cerca de 5 bilhões de toneladas. Os romanos foram capazes de trocar uma quantidade tão grande de pedra. É difícil imaginar, e nenhuma outra evidência da construção romana em qualquer outro lugar apoia essa teoria. Um local de pedreira pode ser encontrado não muito longe das ruínas, e é aqui que as maiores pedras já desenterradas foram descobertas. Saindo do chão em um pequeno ângulo, foi encontrado um monólito de calcário chamado a Pedra da Mulher Grávida. Que pesa aproximadamente 1.200 toneladas, ou 6 locomotivas. Os arqueólogos concordam que esse enorme monólito foi deixado na pedreira simplesmente porque a qualidade da borda do bloco de pedra se mostrou muito pobre para transportar. Pois poderia ser facilmente danificada. Em 2014, o Departamento Oriental do Instituto Arqueológico Alemão, realizou mais trabalhos de escavação na pedreira, tentando encontrar novos dados sobre as técnicas de mineração e o transporte dos megálitos. Mas o que encontraram foi um monólito ainda maior, diretamente ao lado do primeiro, que estava coberto sob o solo até aquele verão. Medindo surpreendentes 19,6 metros de comprimento, 6 metros de largura e 5,5 metros de altura. Essa descoberta inacreditável pesa 1.650 toneladas, quase 1,5 milhão de quilos, e agora é o maior bloco de pedra antigo conhecido em qualquer lugar no mundo. Os arqueólogos também concluíram que, devido a configuração e ao nível de suavidade do bloco, ele certamente estava sendo preparado para o transporte sem ser cortado, e tudo a uma altitude de cerca de 1.170 metros. Após a descoberta do segundo monólito, Hancock escreveu, Acredito que esses enormes megálitos são anteriores à construção do Templo de Júpiter e provavelmente têm 12 mil ou mais anos de idade, contemporâneos ao local megalítico de Gobekli Tepe, na Turquia. Sugiro que examinemos a obra dos sobreviventes de uma civilização perdida, que os romanos construíram seu Templo de Júpiter em uma base megalítica pré-existente de 12 mil anos de idade e que desconheciam os megálitos gigantes talhados na região pedreira antiga, uma vez que estas eram cobertas por sedimentos na época romana, como, de fato, o bloco recém-descoberto ainda era muito recentemente. Permanece inexplicável como os romanos, ou quem foi realmente responsável por uma façanha de engenharia tão surpreendente, extraíram, cortaram e transportaram os megálitos de Gobekli. E outro mistério é porque eles deixaram os maiores blocos no sítio. A resposta principal é que eles eram simplesmente pesados, demais para manobrar, então foram deixados no chão. Mas eles conseguiram deslocar os blocos de Triliton de 800 toneladas. Por que não os outros? Mesmo que eles decidissem que estavam além dos limites de suas capacidades de engenharia, certamente os teriam cortado em blocos menores e mais fáceis de administrar para concluir as construções do templo. É realmente intrigante que eles não tenham feito isso e, portanto, o fato desses gigantescos, talvez nunca saibamos a resposta para essas perguntas. Mas ainda podemos conjeturar quanto aos meios tecnológicos para manobrar as pedras megalíticas deixadas ao redor do mundo que continuam nos deixando perplexos com seu mistério. Descobertas mais recentes revelaram ainda mais pedras megalíticas, desta vez no sul da Sibéria, perto das montanhas de Gonay-Achore. Georgi Sidorov encontrou e fotografou os super-megálitos pela primeira vez em uma expedição às montanhas do sul da Sibéria em 2014. Ainda não há medições precisas, mas a julgar pela escala representada pelas figuras humanas em algumas das fotografias. Esses megalitos siberianos extraídos de granito podem provar ser o dobro do peso dos maiores megalitos conhecidos encontrados em Bobek, possivelmente entre 3 mil e 4 mil toneladas cada. Quantas outras descobertas estão à espera em todo o mundo? E a que peso essas pedras surpreendentemente imensas atingirão? Relatórios da expedição de 2014 afirmam que os geólogos encontraram alguns problemas inexplicáveis. Com suas bússolas quando as flechas começaram a se desviar dos blocos megalíticos, foi sugerido que eles podem ter experimentado fenômenos inexplicáveis. De um campo geomagnético negativo, levando a noções do possível uso de tecnologias antigravitacionais antigas desconhecidas pela ciência moderna. De um campo geomagnético, 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 Obrigado.